Fala rapaziada, sejam todos mais uma vez bem vindos aqui ao canal da Loja Universo Fishing Galera, hoje tamo aqui ó, Balneário Barra do Sul, Boca da Barra Eu, Otávio e o parceiro Ederson Tamo começando aí mais uma pescaria Queremos mostrar hoje uma pesca de robalo noturna pra vocês Em pontos com iluminação e pontos sem iluminação Bem rapaziada, ficaram curiosos se robalo pega a noite ou não? Acompanha esse vídeo até o final, vamos colocar dicas aí pra vocês Que querem fazer uma pescaria noturna de robalo Garanto que depois de vocês assistirem esse vídeo Vocês vão passar a pegar muito robalo na pesca noturna também Beleza rapaziada, então é isso aí, bora pra pescaria, vamos lá E aí turma, primeiro robalinho da noite, tá aí ó, equipamentozinho ultralight Ó o micro shed Tá aqui ó, deixa eu ajeitar Ó o micro shedzinho branco Tá aí o primeiro pevo da noite Pevinho bonitinho Aí turma, vamos jogar o bichinho ali Vamos embora Aí turma Vamos ver se aqui tem um robalinho também Ó o bicho tava paradinho ali, cara Pô, passou um grandão ali, cara Não sei se passou no meu shed Pô, mas era um baita, Otávio Agora eu não me liguei Mas eu acho que foi no meu shed, cara Pô, bota o shedzinho de meia água aí Ui, aí ó, outro, outro Aí galera, olha só que legal Olha só Olha aí turma, ó Mais um pevinho Pescaria noturna Olha só que bacana galera, olha Aí ó Show, hein Vamos liberar o peixinho Vem embora Não cara, só vem tremendo a vara Tá camarão de fundo? Ui, ó Aí galera, ó Ó o otário, é grande Espera aí, deixa eu só ligar aqui Aí galera Olha o tamanho da encrenca Da Otávio Meu senhor Tá com o Big Ones? Tô Aí galera, micro shedzinho Da Big Ones Aí, ó Ó, ó o balaço Mostra o micro shed aí É o micro shed aí, galera Big Onesinho Show de bola Solta o bicho lá Vamos tentar pegar mais um aí Vamos tentar pegar mais um aí Galera Vou pegar mais um aí Eu ia dar um vid Simples Boa, não precisa remessar em cima É rasinho, cara? Uh, que paulada Olha, olha, olha Olha aí o tanto que pula Galera, olha Olha aí E aí, turma Que massa Que massa Olha só, galera Ó, mais um Tá aqui, turma Ó, micro shedzinho Tá do avesso Foi que foi Vê, ó Vem aqui, ó Vem, rapaziada Ó, ó o Otávio Mais um Vem, vai cair Vai escapar Ah, foi pra água já Tá valendo Aí, ó Big Ones, galera Aí, que esquinha show Pescaria noturna Com micro shed, galera Tá aí, ó Procuramos um ponto aí Com iluminação Trabalhinho de ponta de vara Praticamente só tremendo A ponta da vara Esse é o trabalhinho Que nós estamos fazendo Vê? Bom Maior, né? Ô, bom, cara Ah, bom Pô, o reflexo Da dentro da água lá Parece grande, tu já viu? Ó Bateu aqui, cara Que degraçado Na hora que tu ia tirar o teu Eu baixei a linha Aí, galera, ó Ó, Otávio Mais um Peveira Monstro Monstros do rio Tá aí Pevinha Micro shedzinho branco Eu também tô com branquinho, galera Aí, manda o bichinho pra vida Vem, bora Show O bicho bate com força Não, tem hora que o bicho Tá com fome Que é até bonito, né? Pessoal Vamos dar agora aí Uma pequena pausa no vídeo Jogo rápido, tá, pessoal? Já voltamos aí pra pescaria E com muito mais roubados Vamos falar só um pouquinho A respeito da pescaria E do material utilizado Rapidão, galera Pessoal Nessa pescaria Utilizamos vários modelos De micro shed Ó Micro sheds Da Big Ones Diversos modelos De micro shed Da Big Ones Outros modelos De micro shed Essa manjuvinha Também pegou muito Também Esses modelos Com o rabinho De pedal, galera Ó Também pegaram bem Rapaziada Na pescaria noturna Você pode estar pescando Tanto em locais Com iluminação Que a pescaria Se torna bem mais fácil Porque normalmente Onde tem iluminação Na pescaria noturna O peixe vai se reunir Tá As manjuvas Vêm por Se atraem Por causa da iluminação Tá Pra procurar refúgio Tudo E nessa Os robalos Vêm atrás Então se torna Muito mais fácil A captura de robalos Em locais Com iluminações Porém É possível sim Se pescar Em locais Sem iluminações Tá Já fiz excelentes pescarias Em locais Sem iluminações Nenhuma E funciona muito Até já tirei peixe bom Em lugares escuros Beleza Rapaziada Na pescaria noturna Em locais Com iluminações Que é a situação De pesca Desse nosso dia de pesca É Iscas micro Iscas pequenas Tá Podem ser plugs Pra quem não sabe Os plugs são as iscas rígidas Essas que são as isquinhas Soft Esse é um shedzinho É As iscas micro No geral Sempre dão um melhor resultado Tá Lógico que se você For num lugar Que só existe Só tem robalão grande Sei lá Próximo de um porto Alguma coisa Que só robalão grande Pugs maiores Sheds maiores Vão ter um ótimo resultado também Na nossa realidade de pesca São pontos com peixes menores Padrão Médio E pequeno Beleza rapaziada Até legal Deixar aí Um ressalto aí Pra galera Que for pescar Nesses locais Que eu passo É Galera Esse peixe pequeno Vamos tá liberando Vamos tá soltando Pra gente poder se divertir Sempre 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 Não vamos matar tudo Não vamos levar tudo pra casa Principalmente roubá-los Abaixo de medida Beleza rapaziada Então pessoal Respeito ainda das iscas Em nosso site Vocês encontram Vários kits Que nem esse Esse aqui é um kit só De microcheg Da Big Ones Galera Várias unidades Diversas cores Tá Kits de camarões Os camarões micro Funcionam muito Na pescaria noturna Nesse dia Nós não utilizamos Mas vou tá gravando Outros materiais Pra vocês aí Utilizando aí Os camarões micro Isso funciona demais Em nosso site Vocês encontram Ótimos kits De camarões micro Beleza Shed pessoal Diversos modelos Tamanhos Isso vocês vão encontrar Todos os links Aqui abaixo Na descrição do vídeo Beleza Lembrando que No final desse vídeo Eu vou falar Onde nós estamos pescando Tá Eu comecei pescando Como vocês puderam ver Na boca Na Barra do Sul Depois eu mudei o ponto E no final do vídeo Eu vou passar pra vocês aí O ponto exato Da onde eu tava pescando Nesse dia Beleza Então é isso aí rapaziada Vamos embora pro vídeo Vamos continuar aí Essa nossa brincadeira Divertida demais Valeu Aí galera Mais um Gigantesco O bala aí Pra 4 quilos 4 quilos e meio Não é Daqui uns 3 anos Daqui uns 18 anos Tá aí galera Ó Esse aqui o Spara Já deu uma torada No rabo dele Já tá com o rabinho cortado Tá aí Micro Shed Vai embora Uh cara Mas tem robalo maior sim Tem 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 Porra Eu vi um maiorzinho agora E aí turma Vamos fazer um teste agora Botar uma manjuvinha aqui Um Shedzinho Prateado Vamos ver se nessa corzinha Os bichinhos Entram Aí pegou? Vai bater Tá aí Tem que ficar um sessinutor Mas parece que Tinha uma bateria Um pouquinho melhor Caramba Meu Deus Mas é um micro robalo Errou Vem de novo Que doideira Olha só cara Que lambada Meu Deus Inacreditável Aí não foi peixe né Rapaziada O Otávio aí O Chadzinho O Otávio alterou Botou um pedal Um rabinho pedal Verdinho limão Com branco Mais um peva Monstro 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 Monstros da noite Rapaziada Vamos encerrando A nossa pescaria Por aqui Perdemos bastante tempo Lá na boca da barra Só que lá o pessoal Estava tarrafiando Tainha E acabou que os robalo Não ficaram nem um pouco ativo Lá Tivemos algumas açõezinhas Consegui tirar só aquele Robalinho que apareceu No começo do vídeo Para vocês Até foi um pevinha Mais bonito Agora chegamos aqui galera Pracinha da Barra do Sul Para quem não conhece Vou deixar a localização Brincadeirinha bem rápida Galera Só damos uma paradinha aqui Para ver se não ia bater nada No primeiro arremesso A câmera nem estava ligada Já peguei um robalinho Aí fui no carro Busquei a câmera E tá aí Conseguimos fazer Uma pescariazinha Bem bacana Para vocês Agora já são aí Por volta de meia noite Pessoal Amanhã nós trabalhamos Hoje é dia de semana Então vamos Estar encerrando agora Para ir para casa Descansar E vamos voltar aí E fazer outros vídeos Para vocês também Beleza rapaziada Então tá aí Prova aí que Robalo a noite Também se alimenta Hoje pescamos só em locais Com iluminação Porém lugares sem iluminação Também dá resultado Tá ok? Valeu rapaziada Até a próxima Tchau